Bom, para vocês terem uma ideia, este armário é um armário que tem uns 3 metros por 1,10 mais ou menos de altura eu coloquei um, dois, três, quatro tem cinco parafusos em cima e uns três fixos embaixo da forma que eu expliquei como é que eu fiz aqui eu tenho um, um fixo embaixo ali um outro, nesse caso aqui eu usei uma cantoneira de madeira você tem que cortar madeira maciça, se for cortar, nesse sentido aqui a fibra da madeira é um sarrafo normal, dá um corte em 45, um corte em 45 esse fura aqui é o ideal, mais próximo daqui os parafusos aqui, dois parafusos aqui, um aqui olha onde você vai furar aqui e aqui, para cortar para quando você furar aqui não pegar no não pegar no parafuso que tá aqui ó, você vai quebrar a broca tem que ser madeira é assim, se você cortar madeira aqui ela vai estourar no meio assim tem mais resistência, bastante cola aqui, aqui na melanina aqui do MDF faça uma lixa grossa, não precisa tirar a melanina, só dá um risco uma lixa 100, uma lixa 80 só dá uma riscada, ela fica fosso com risco grosso, não precisa tirar a melanina toda põe cola branca, que segura muito, bem parafusado aí você vem e põe, tem que fazer nesse sentido aqui ó lá no fundo, isso aqui é na parte de cima do armário ali eu não cobrir porque vai, aqui falta colocar as portas e aqui eu coloquei cantoneira também, é uma cantoneira de madeira maciça e eu revesti nesse corpo ó, não coloquei, é o que eu falei, alguns lugares não precisa pôr, porque eu coloquei ali ó aqui ó, aqui ó tem, tem dois ali fixos, aquele pequeno para travar em cima, aqui como vai uma porta de, de, trabalhada eu coloquei os pinos ó uma cantoneira de madeira maciça para bem pregado, parafusado ali ó fundo de 6 milímetros então não precisa muito ó, tem um e ali ó, no canto da parede, lá embaixo, ali ó, tem um outro lá por dentro aqui ó, uma peça alta do chão aqui onde vai, eu deixei como tem o negócio do gás aqui, fiz um fundo pós tem um parafuso lá atrás ó tive que cortar a casa do canto do gás aqui ó, aqui ó, tem um um porta óleo nesse vão aqui ó, não coloquei a travessa, tem uma travessa aqui ó, lá no fundo a outra travessa eu coloquei aqui ó, nessa parte aqui eu coloquei um atravessa ó só que pa animals olha aqui vocês terem uma ideia Naquele parafuso Aqui tem um outro Nessa parte aqui Eu coloquei dois parafusos Lá em cima Essa parte como tinha vidro Vidro não Essa parte aqui tem um buraco Para aproveitar Tem só dois parafusos ali Esse parafuso como ele não vai fazer força Puxando para fora ele está aqueles Aquelas buchas Que eu coloquei entre a parede E a Tem uma placa de 10 milímetros Ali parafusada somente E lá em cima Os parafusos de 65 Embaixo tem um Entre a parede e a abadeira Como eu mostrei Ali uma placa de 15 milímetros De MDF mesmo Como não tem água Vocês podem ver que não desceu nada Aqui já tem uns 6 meses Está colocada essa cozinha Como aqui como lá também Se parafusar corretamente O armário não desce Aqui também Esse armário está parafusado Num fundo de 6 milímetros Somente não pus parafusos de pomadeira Porque ele é muito estreito Não vai fazer força Outra ali Aqui embaixo tem um buraco Onde vai encorrer uma porta de correr Aqui não parafusar em nada Essa parte aqui está presa Aqui na frente Presa aqui por detrás do Fiz um suporte ali para prender Nessa parte aqui Tem só mais dois parafusos ali Embaixo deve ter um fixo Embaixo como eu mostrei no outro Vocês podem ver Não desceu nada Aí estava cheio de coisa Eu tirei para fazer a filmagem Bom mostrando como Fixar os armários Essa cozinha aqui tem mais ou menos 17 anos colocada Pode olhar lá em cima que ela Abaixou um pouco Pelo tamanho ali até que abaixou menos Então mas é muito tempo 17 anos é um armário muito grande Tem um parafuso lá Tem um parafuso mais ou menos aqui Junto à parede Um aqui em cima Tem mais ou menos um parafuso grande De 65 meses Aqui embaixo tem um pequeno No meio desse fundo É fundo de 4 milímetros Conforme que esse armário Na época não tinha MDF Estava começando a entrar MDF E eu fiz só as portas MDF Mas Porta revestida com fórmica É o corpo todinho dele é de compensado Revestido com fórmica Então tem mais um Nesses conjuntos de portas Aqui tem mais um E aqui eu coloquei só um no meio E nessa parte da cá Junto dos dois armários Tem uma divisão Tem uma divisão ali Eu coloquei lá Então para ter uma ideia Tem um 2, 3, 4 parafuso grandes em cima Embaixo tem 3 pequenos Segurando Travando daquela maneira Que eu mostrei Tem um parafuso ali Junto Próximo a parede Junto a parede Tem esse parafuso aqui Isto é um É um sarrafinho de É uma placa mesmo De 15 milímetros Começaram a compensar Revestido com fórmica É um de 15 milímetros Normal Placa de É compensado Laminado Pregado com colo Formicado Aqui ó Pode ver que eu não parafusei Aqui embaixo não dá pra ver Mas tem um parafusinho Travando Daqueles que fica bucha Entre a parede E a E o fundo de 4 milímetros Aqui ó Coloquei só um no meio Não tem lá Não tem aqui Aqui embaixo tem mais um Aqui em algum lugar E nesse aqui tem outro parafuso Somente isso Aquele não foi muito grande E como ele está travado Ele não vai vir pra frente A tendência é só baixar Então não precisei pôr o parafuso muito fundo É só pra sustentar Pra ele não abaixar E lá no canto tem um também Travando a parede Nesse do lado de cá A mesma coisa Tem um parafuso nessa parte Um nessa E um lá na parede Um parafuso pequeno aqui E um pequeno aqui Travando Só isso Aqui tem parafuso Aqui no baixo porta toalha Tem mais parafuso aqui no sarrafo Aqui fiz um porta óleo de MDF revestido E aqui fiz uma cantoneira Nesse aqui não coloquei nada Podem ver que não tem nada lá atrás Aqui é possível ver ó Que como era interno da gaveta Não foi revestido Então tem ó Um parafuso de 65 lá Uma placa de 15 milímetros Descompensado laminado Bem colado de pregada Com prego Não era nem parafuso que usava nessa época São por uns 17 anos atrás Foi feito isso Lá um parafuso Na época não tinha o parafuso tampinha Cabeça larga e usava arruela Punha uma arruela Pus não o parafuso entrava Sabendo como ele afunda a arruela E chega a afundar a arruela Mas se ele é que se eu não possa arruela Ele afunda na madeira E não dá sustentação Lá embaixo Eu só coloquei um ao meio Travando Parafuso grosso A bucha está entre a madeira e o azulejo Então nunca tem problema Ó Pedra bem colocada Não abaixo Ó bem certinho Ó Então dá para ilustrar mais ou menos como é que vocês Colocam Se você ver o parafuso Ó O parafuso é de 65 e a madeira Aquela madeira que falei E aí nesse caso a madeira é maciça Esse armário é todo Tudo a visto dos dois lados Com as gavetinhas ali Tem três parafusos nele Você pode se pendurar que não cai Porque a profundidade dele É pequena Então todo o apoio que coloca ali Ele vai tomar com a frente Como ele é alto aqui Essa distância daqui lá é alta A força que ele vai fazer para cá é muito pouca E outra coisa Olha que eu ponho aqueles dois Eu deixo descer um pouco E ele dá uma travada Então a força que vai fazer para cá é muito pouca Em relação Agora gabinete que é fundo A força é muita Então tem um parafuso Tem um parafuso lá em cima Um parafuso com a tampocrática Sessenta e cinco Essa madeira é uma placa de quinze milímetros Laminado, colado e formicado Só não é maciça Tem outra prática Tem outra aló Tá vendo a tampinha prática lá em cima E aqui embaixo ó Eu tenho acho que é nessa gaveta Nessa ou nessa aqui tem um parafusinho só segurando Aqui eu ponho uma trava para a gaveta Ela não caiu porque ela é muito pequenininha Tá lá ó O parafuso Um parafuso pequeno Ele tá entre a madeira O começar de quatro milímetros Formicado Entra a madeira e a parede Pra não ajudar a segurar Aqui embaixo não precisa Pôr muito parafuso Então ó Pra vocês terem ideia Um armário desse tamanho Bastão Com três parafusos É o suficiente Desde que o parafuso esteja bem preso Não você apertar você percebe E a gente dá uma pendurada Segurando o pé próximo ao piso Porque se ele escapar não arrebentar tudo Então a trava que eu coloquei ó Trava simples Quem precisa fazer uma trava dessa ó Essas gavetas é muito fininhas Então assim não tem maneira de puxar e caia Então a gente vai me colocar aí Aqui tem um gabinete Tem esse gabinete até aproximadamente uns 20 anos que tá aí Podem notar que Ele tá um pouquinho baixo Mas porque a pedra Essa pedra tá um pouco Ela tá um pouco erguida E eu não quis comer lá atrás Não pus só um calcinho aqui ó Mas não é que ele abaixou não Lá atrás tá bem, bem justo ó Aí quando eu coloquei Essa pedra tava Ela é colocada aqui encaixada Lá ela tá um pouco alta Então Ela tá apoiada aqui nesse bico Eu pus uns calços aqui pra acabar Tá não quebrando Mas lá ó Tá certinho Não abaixou muito Como eu ajustei a fórmica A fórmica lá está alta Então o que que ele tem Ele tem dois parafusos aqui E só um parafuso radical Não tem base Tá lá atrás o parafuso Aqui eu não quis pôr Não tinha espaço pra pôr misturador Pois o misturador aqui ó Fiz um rebaixo Tá um misturador colocado Estão com a bucha metade na parede Como não vai fazer força De tombalho Tem lá um parafuso lá embaixo Um parafuso ali E provavelmente tem Um grande etapa Tem parafuso ali ó Lá embaixo eu não coloquei ó Naquela praca São pracas de 15 milímetros Também parafusadas Esse aí vai ter uns 50 milímetros Parafuso Porque a força aí é pouca Lá embaixo não precisa mais que isso São mais ou menos uns 20 anos Que tem esse gabinete Isso aqui é da época Que era feito em Tudo Incompensado Isso aqui é compensado Sarrafiado Revestido com fórmica Não fiz post-form Essa época nem quase nem tinha post-form Muito bem colado Você não vai ver nada Aqui Pouquinho Abriu um pouquinho de nada Faça um serviço bem feito Dura por muito tempo Se armar em cima também Tem Um parafuso ali na parede Um parafuso lá em cima Um parafuso pequeno aqui embaixo Mais ou menos Não precisa mais que isso Aqui mais uma Para vocês terem uma ideia Como é que parafuso Esse armário Tem três parafusos somente Pode se pendurar aí Que ele não cai Porque as paredes O reboque das paredes São bons É um reboque grosso É tijolo furado Mas tem uma camada de reboque legal Então Não tem muito problema Para vocês terem uma ideia E só vai ter ó Parafuso aqui ó Só tem esse parafuso Por que? Você pôr o parafuso nessa parte É importante Aqui ó Tem que tá encostado na parede Você encostou na parede Deixa a bucha Com uma força Que não vai vir pra cá É só força nesse sentido Porque tá travado lá E não vai descer Deixa a bucha Bate a bucha Aqui metade da madeira Que tem três centímetros de madeira Põe e deixa a bucha Mais ou menos um e meio aqui dentro E o resto da parte da bucha Olha lá Mais ou menos uns três e meio Dois e meio Na parede Você pôs esse parafuso grosso Ele vai lá em cima Não precisa Porque ele vai tomar pra lá E outro Tem parafusos do lado de cal E repare que é um MDF mesmo Que eu coloquei Tá colado só É um MDF de... Meio pouco que tinha lá De 18 milímetros Pois tá bastante parafuso E cola lá em cima É o suficiente Esse fundo é de 6 milímetros Esse armário é bem firme Pode se pendurar aí Não tem problema de cair Aqui embaixo não tem nada Só tem Aquele parafuso ali Só Esse parafuso Porque esse parafuso Segura até o lado de lá E esse do lado de cá Mais nada Não precisa mais nada Mas desde que Você aperte E tenha certeza Que as buchas seguraram Aí você vai ter um armário O armário não é pequeno Esse armário tem 1,70m Mais ou menos 1,80m Por 1,95m De altura Vou passar mais uma dica Eu não sei se Alguém vai usar Mas Tive alguns lugares Que colocaram os gabinetes Os gabinetes estavam não caindo Mas cederam bastante Em vez de eu tirar Tentar erguer Os parafusos Eu vi que os parafusos Até que estavam bem presos Mas não Por cargas d'água Deu uma cedida E como tem um certo espaço embaixo Quando não tem a base Tem um certo espaço embaixo Você colocou a madeira por baixo Só que é ruim Você tem que deitar Vamos supor que fosse o piso Aí eu simulei um gabinete aqui Vamos supor que fosse um gabinete Duas portas aqui Um gaveteiro aqui Ou uma porta Eu fiz uma coisa Que até que em alguns lugares Eu fiz assim Se o cliente não se importar Você põe uma madeira embaixo Parafusada E pule para cima Desde que aqui Essa parte Essas partes aqui Aqui está simulando o gabinete Imagine que fosse um gabinete aqui normal Aqui é o piso Só que você tem que deitar no chão Para fazer isso Isso é meio incômodo Mas As pessoas jovens Que estão trabalhando Conseguem fazer isso em uma boa Você tem que ter lugar Para conseguir enfiar o braço Fazer furo E colocar madeira Que eu vou mostrar como fazer O que acontece? Você põe aquela madeira Não precisa tirar nada Aí você só põe a madeira Bota umas cunhas lá E ele vai ligue E deixa a madeira lá Aí não tem problema nenhum Vou imaginar Tem um gabinete mais ou menos desse tamanho Eu fiz aqui uma Suposição Que O que você tem que fazer? Você vai calçar Você vai tentar levantá-lo Se está bem preso lá em cima Com esses parafusos É só erguendo novamente E quando ele colocou Devia estar no lugar E por causa daquelas fogas Que eu falo das buchas O parafusos vai arreando E desce mesmo Madeira maciça Pode ser um sarrafo De uns 2x2x2x2 Até 2x2 dá Com uns 3x3 Melhor ainda Você vai fazer furos Exatamente Aqui ó Você vai colocar Coloca com cola Umas cunhas Corte uma cunha Direitinho Bem no romo De cada painel Você tem que erguer aqui Aqui e aqui Se esse lado aqui for à vista Dê um chanfro nisso Com um pouquinho para dentro Ó, se eu for para dentro Vai sair fora do ponto de apoio Erga aqui Mas não erga muito Para não envergar isso Desde que isso aqui não apareça Só que aqui você não vai poder Com a cunha Você pôr a cunha Vai ficar o buraco Não vai Não vai ter como esconder isso Aí dá uma envergada Lá com esses dois Depois põe um calço Lá enverga Encosta isso E aqui o que acontece Eu consigo botar uma cunha Aqui ó Eu bato ela Ali ó Põe o parafuso Vem com a madeirinha Aqui aí corta um retalho De madeira Vou batendo Até chegar lá Não posso descer aqui Senão vai ficar aparecendo lá É importante você colocar Em todos os pontos de apoio Erguer Como é só erguer Não tem problema nenhum E nesses parafusos Aqui você vai fazer aquele esquema Você vai colocar a bucha Deixa a bucha Aqui você pode bater um pouco Parafuso A bucha que fique Pelo menos na metade da madeira É importante a bucha Ficar na metade da madeira Aí põe o parafuso grosso Não precisa ser muito comprido É a bucha tem uns 4 e meio centímetros 5 um parafuso De uns 4 e meio centímetros grosso 5 de espessura É possível fazer isso Estou imaginando que aqui é o piso Teria que Aqui não tem jeito Você tem que deitar Deitar no piso Normalmente os gabinetes São 20 centímetros de altura Se tiver 15 Você não vai conseguir fazer isso Eu não sei o que você Você conseguiu enfiar o braço Fazer puro O que você pode fazer Você vai deitar no chão Tentar Na hora de furar Que você corta Corte as madeiras Assim e dá uma prendida Aqui ó Prenda aqui Prenda ali Que você vai conseguir A gente vai fazer Com as duas mãos E para furar Faça o furo no rumo De cada peça Lá se fosse a vista Você vai pôr esses dois Pois impura a madeira Lá Essa madeira é mola Ela vai envergar Você prepara o parafuso lá Põe a bucha Os parafusos Depois de feito isso O que você vai fazer Lembrando que Corte umas cunhas simétricas Eu tenho Num Num dos meus vídeos Cortando Acho que madeira Em vários graus Tem um Como você corta Uma cunha perfeita Tem um gabarito Que você consegue fazer As cunhas tem que ser iguais Aí você vai colocar Uma aqui Já põe uma colinha Aqui um preguinho Uma cola branca Quando você for colocar aqui lá Bota a cola também Coloca entre as duas Um pouco de cola Para ela estabilizar Para não escorregar depois Então você vai fazer Você vai colocar Trava aqui com a madeira Corta esse pedaço de madeira Você fica com a mão ali Para furar Furou O que você vai fazer Depois de furar Você vai chegar aqui Vai pegar essa aqui Pega uma 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 lima Vai batendo aqui O parafuso vai ceder um pouco Só que ele vai erguer Vai chegar no limite dele E vai erguer a peça Eu já fiz isso Dá certo Pode fazer que é legal Você vai fazer aqui Você vai batendo Só que essa aqui Já tem que estar colada Porque senão Você vai bater as duas ondas Põe-a dessa forma Pega uma Ou a lima velha Você põe ela e bate Uma tensão de uma vez Vai estragar ali Ou uma chave de fenda Põe aqui Vai batendo Ou qualquer ferramenta Que você come pra bater Fazer isso aqui Isso aqui tem que estar bem parafusada A bucha tem que estar Entra a madeira E a parede Um parafuso bom Ela vai empurrar o gabinete pra cima Quando não desse mais Lá Tiver parafusada Aqui é que você vai Pôr uma madeira Forçando Forte lá Venha com um ataque De madeira Ou uma cunha bem cortada Aqui Vai enfiar uma lasca de madeira Aqui até Empurrar ali pra cima Para não fazer muita força E empurrar Pega um outro calço E calça aqui No gabinete Já do chão No gabinete Coloque do chão No gabinete Você já ergue Aí fica mais fácil Você botar a cunha Depois você tira Entendeu? Arrume um calço Um calço Que pegue daqui Ó Você vai erguer o gabinete Já No copo da dentro Lugar Aí fica mais fácil Você botar Botar essa cunha Aí deixa a madeira Aí é uma madeira Macis Tem que ser um sarrafinho macis De pelo menos uns Três por dois Ou dois Dois por dois E dois Ou dois por dois No mínimo Um parafuso Em cada lugar Que você queira subir E aí E aí Obrigado.